O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí vem realizando mutirões de exames práticos nos municípios do Estado para a retirada da primeira carteira nacional de habilitação. Nesta semana, a banca examinadora vai estar nos municípios de São Raimundo Nonato e Parnaíba. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui em nosso estúdio o diretor de habilitação do Detran Piauí, Carlos Wilson Ferreira. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Qual o objetivo desse trabalho, na verdade itinerante, que vai até o município realizar o procedimento de avaliação? Na realidade, a diretoria de habilitação, juntamente com a diretoria geral, decidiu fazer um cronograma mensalmente mesmo para as bancas examinadoras no interior do Estado. Afim de quê? Afim de atender a população do interior do Estado, de habilitar o condutor do interior do Estado, que a gente sabe que é o mais preocupante de não ter habilitação, não ter uma formação na autoescola para ser habilitado, para estar no trânsito mais seguro, um trânsito mais tranquilo. E nosso objetivo é oportunizar esses condutores de terem a oportunidade de tirar a habilitação. Então, a gente trabalha com duas bancas examinadoras. Tem a banca 1, que é a banca maior, que são das regionais, que é Picos, Piripiri, Floriano e Parnaíba. Mensalmente estão nessas cidades. Todo CFC, toda a autoescola do Piauí está vinculada a alguma dessas regionais, além da capital do Estado, claro. E a banca 2, que é uma banca menor, que atende as populações de Marcolândia, Corrente e outras estratégicas, certo, no norte do Estado e no sul, como Campo Maior, Piripiri, Campo Maior, Esperantina, essas centralizadas, que é para a gente desafogar as regionais, atender a população e ter um condutor habilitado. No caso, antes desse trabalho existir, o condutor teria que vir necessariamente para a capital? Na realidade, a gente assumiu em 2015, eu era chefe de gabinete do anterior diretor de habilitação. A gente chegou, tinha seis meses que não tinha banca examinadora no interior do Estado. Então, a gente, nossa preocupação maior, assim, que a gente assumiu foi de dar andamento, dar oportunidade para esse condutor, seis meses de processo vencendo, era brincadeira. Então, a gente, hoje, graças a Deus, conseguimos realizar ou regularizar essa situação. Fizemos mais de 120 mil exames práticos esse ano, entre capital e interior do Estado. Então, a gente está procurando melhorar. Além de procurar fiscalizar, de implantar um sistema de monitoramento eletrônico que a gente vai implementar nas aulas práticas das autoescolas, que é para a gente ter um controle maior, saber mesmo se estão dando as aulas práticas da forma correta que é para ser dada de acordo com as resoluções. Como é que é essa fiscalização? É, na realidade, a gente vai monitorar, vai ter uma sala de monitoramento no DETRAN. Todos os veículos vão ter que ter as câmeras, os veículos de BC, D e E, só os carros, as motos por enquanto não, vão ter câmeras instaladas que a gente vai poder acompanhar se estão dando aula realmente, vão ter que ser tiradas fotos em tempo real. Então, é um procedimento que a gente está procurando para atingir toda a amplitude do Estado, já que com a nossa condenação, que a gente sabe que é insuficiente para atender todo o Estado, capital do Estado, a gente precisa ter, se utilizar da tecnologia para a gente ter um controle maior disso e futuramente ter um resultado com um trânsito mais, menos acidentes, um condutor melhor formado. Que critério vocês utilizam para estabelecer a cidade, no caso, o local onde a banca vai estar? Na realidade, a gente tem vários critérios. Um, algum, o primeiro é a distância, certo? É Marcolândia, Corrente, por exemplo, que é muito difícil. Até para se encontrar, até a regional, para ir se deslocar até a regional, é complicado, porque é a regional de Floriano. Então, a gente procura de três em três meses, enviar para a Corrente, Bom Jesus, que são mais lá, para ir para a Marcolândia, Paulistana, sempre atendendo. Também tem as posições estratégicas de cidades que são no norte do Estado, que já é bem menor a distância até Parnaíba, né? Mas a gente não pode esquecer do norte do Estado. Então, a gente coloca Campo Maior, que tem as regiões, as cidades lá vizinhas, colocamos Esperantina, e além de ter também o critério de desafogar regiões que estão com muitos processos para serem vencendo. Teresina sentiu essa diferença? É, na realidade, Teresina, as autoescolas vinham muito fazer os exames práticos aqui em Teresina. E hoje em dia já desafocou bastante, só quando passa um tempo, tem feriados, que a gente não consegue enviar a banca examinadora para o interior do Estado, então eles vêm fazer em Teresina, já que aqui tem todo dia, certo? De segunda a quarta-feira, normalmente, e quinta e sexta, tem um número menor, mas para atender os condutores que estão vencendo o seu processo. Como é que o DETRAN tem avaliado os cursos de formação de condutores nessas autoescolas do interior do Estado? Na realidade, a gente sabe que é muito ainda precária essa formação, certo? É justamente essa nossa intenção de colocar o monitoramento eletrônico, primeiramente nas aulas práticas e futuramente nas aulas teóricas, para a gente abranger tudo, para a gente ter justamente o controle daqui da sede do DETRAN, de todo o Estado, e poder, além de penalizar os que não estiverem de acordo com a resolução, a formação, além de sugerir, de enviar cursos para essas autoescolas de reciclagem, de toda forma, para a gente conseguir obter um resultado positivo no nosso trânsito. Qual a capacidade de atendimento de uma banca examinadora quando visita um local como esse? A Banca 1, que é a banca maior das regionais, são 250 exames práticos de categorias BC, DIE e 150 categorias A. Isso diário, são dois dias, então são 300 de categoria A e 500 de categoria BC, DIE. Com relação à banca menor, que é aquela banca que só vão com quatro examinadores e um secretário, ela atende 200 categorias BC, DIE e 200 categorias A, na totalidade dos quatro dias. O trabalho que vai ser feito agora em São Raimundo, Nonato e Parnaíba, encerra as atividades de 2016? Era um passeio encerrado, mas a gente, de acordo com o levantamento que a gente fez e com as propostas das autoescolas, a gente vai... Na semana do Natal não vai ter, porque é um período de confraternização, mas antes do Réveillon a gente já vai voltar em Floriano e posteriormente na primeira semana de janeiro vai ser em Piripiri. Como é que está o número de pessoas com deficiência auditiva ou com outros tipos de deficiência que tem buscado tirar a sua carteira de motorista? Na realidade o número está... não ainda é o que a gente almeja, né? A gente faz propagandas, a gente faz divulgação, a gente faz campanha, só que ainda não apareceu o número nosso que a gente almeja, que a gente quer incluir esses condutores no trânsito, apesar da deficiência deles, mas eles têm o direito de incluir no trânsito com as suas adaptações, com as suas adaptações médicas, as adaptações do veículo, com tudo para a gente ter essa inclusão deles de uma forma igualitária a todos no trânsito. É um processo diferenciado? Tem que apresentar algum tipo de documento a mais? Como é que funciona? Na realidade o deficiente físico, ele vai fazer o procedimento normal até o exame médico. Se o médico constatar que ele necessita de alguma adaptação, de um pedal, de uma marcha, marcha automática, o médico é que vai restringir. Com isso ele vai ser avaliado pelo médico, que é uma junta médica, e com essa junta médica ele vai dizer quais são as adaptações e a autoescola vai procurar fazer adaptação no veículo para ele fazer o exame prático. Diretor, aproveitar a oportunidade da sua presença para a gente fazer um balanço do ano de 2016. Qual foi o rendimento do Detran no caso da sua diretoria especificamente de habilitação durante este ano? Nosso objetivo maior que é ser alcançado era ter essa oportunidade todo o interior do estado, todo o Piauí tem a oportunidade de tirar essa habilitação. Eu acho que apesar de a gente não ter ainda o número suficiente de examinadores, um número suficiente para atender todo o estado de forma igualitária, a gente conseguiu regularizar essa oportunidade para todos os condutores de ter sua habilitação, de ter a oportunidade de tirar a sua habilitação, porque muitos processos venciam. Um ano do prazo ainda? Um ano do prazo ainda. E nosso objetivo também de aumentar a fiscalização com esse monitoramento eletrônico, certo? É muito positivo também que a gente vai ter um controle maior, a gente vai poder mesmo ter a noção da realidade mesmo em tempo real, certo? Além de conseguirmos reformar o prédio que faz o exame prático, certo? Muito importante, sinalizamos, nós faltamos novamente, está em perfeitas condições, dá uma maior segurança para o condutor quando vai fazer seu teste prático, além do examinador, para avaliar de forma correta, certo? Da mais correta possível, certo? Já que vai estar toda a sinalização lá. E no mais, é isso mesmo. Acredito também que conseguimos enviar as cartas, as cartas para os condutores que estão sua carteira vencendo, já que ele às vezes não tem noção que sua carteira está vencendo daqui a 30 dias. Então a gente envia uma carta, 30 dias de antecedência, para informar o condutor que sua carteira está vencendo daqui a 30 dias e você vai ter que renovar, informando todo o processo de renovação da CNH, que é um processo simples, não é um processo dificultoso e que geralmente os condutores não têm muito o conhecimento dessa renovação. Então a gente procura mesmo orientar o condutor enviando essa carta. Quer dizer, para a própria residência do indivíduo, um aviso que ele precisa renovar. Isso, justamente. A gente manda a data de vencimento da sua habilitação, informando com 30 dias de antecedência, o endereço da sua casa. Por isso que é importante ter o endereço atualizado nos órgãos, principalmente no DETRAN, que é o nosso órgão de atuação, que é para o condutor ter sua... Já que se ele dirigir com sua carteira vencida, ele vai ter que pagar uma multa de R$191, vai ter que pegar sete pontos na sua carteira de motorista, além de medidas administrativas, como recolhimento da CNH, e pode ter seu veículo também apreendido, se não tiver nenhum condutor com a carteira de habilitação válida. Sem dúvida nenhuma, é bem melhor estar regular com a sua carteira renovada. Dentro do prazo é super importante para evitar esses trâmites mais demorados. Agora, diretor, o que dificulta o trabalho de expansão desse trabalho tanto itinerante, como do acesso aos cursos de formação no interior do Estado? Na realidade, a gente não tem ainda um quadro suficiente de funcionários, de examinadores, para a gente atingir todo o Estado. A gente está trabalhando, inclusive hoje eu estive com o diretor-geral, e a gente está trabalhando para a gente conseguir uma amplitude maior nesses examinadores, fazer cursos de atualizações desses examinadores, não só dos examinadores, mas dos outros funcionários, dos instrutores de trânsito, certo? Que é para a gente atingir a maior quantidade de cidades possíveis no interior do Estado, de dar essa oportunidade do condutor, periodicamente mesmo, vamos dizer, mensalmente, de estar fazendo esse exame prático para a gente ter um condutor habilitado por todo o Estado. Alguma novidade, algum programa novo para 2017? Na realidade, a gente está trabalhando com esse sistema de monitoramento eletrônico para 2017, vai entrar em vigor o simulador, que é uma exigência do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que a gente está esperando toda a notificação mesmo do DENATRAN para a gente colocar em vigor, que é o simulador que vão ter que ser feitos, cinco aulas práticas, que na realidade eram feitas em um veículo, vão ser feitas em um simulador. E com relação, nosso objetivo é aumentar, nossa banca examinadora aumentando o número de vagas, o número de cidades para serem atingidas, mas a gente sabe que isso é um procedimento que não depende, que não dá para a gente fazer do nada. Gradual, né? Gradual. A gente está trabalhando, trabalhando, pensando no usuário, certo? E pensando também no trânsito mais seguro, o trânsito de um condutor habilitado. E se Deus quiser, a gente vai conseguir esse objetivo aí gradualmente, fazendo nossa parte. Então, nós agradecemos a presença do diretor de habilitação do DETRAN Piauí, Carlos Wilson Ferreira. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Estamos à disposição qualquer esclarecimento da diretoria de habilitação do DETRAN Piauí. Estamos à disposição. DETRAN Piauí